Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Sonic Chronicles, a Irmandade das Sombras. Então no último episódio voltamos aí para a cidade e pegamos o avião do Tails, o Tornado, e seguimos rumo aqui às ruínas místicas, onde encontramos aí o Grandão e atravessamos a névoa de gás venenoso até chegar aí no que seria o esconderijo do inimigo. Estamos aí com a Rouge e agora vamos explorar a área para poder ver se o Knuckles está aqui ou se a gente vai pelo menos achar uma pista. Ele está apontando a porta, acho que está apontando a porta. Acho que essa porta aqui não vai dar para passar. Ou dá, é a pérdida. Mas é louco. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah lá, a escada dele Ah, o Neckos tem uns pontinhos aí Vamos ver que movimento que ele tem A gente tem 25 para gastar Rappercut Soco remoto Revolver slam Tudo que a gente vede Sanduíche de Knuckles Ele joga M e Sonic como armas Tudo bem, tudo bom não se juntem Esse rastreador não irá nos levar direto ao Eggman Mas irá bipar quando estiverem próximo dele Nós teremos que viajar por todo lugar Quando o rastreador começar a bipar Saberemos que estamos próximos Eu até liguei a assinatura eletrônica do Eggman Assim o dispositivo do Eggman pode fazer o bipar Essas coisas podem ser pistas Então deveríamos checá-la Qualquer coisa que ele fizer um bip Então onde deveríamos procurar? Eggman poderia estar em qualquer lugar Devemos procurar na Green Hill, Cidade Central e nas ruínas Místicas Qualquer rastro de bip deveríamos olhar Poderia ser o Eggman E quando acharmos acabamos com ele Certo, deveríamos... Ele deveria estar bem fraco Mas mesmo um Eggman fraco é perigoso É... Olha Eggman, estamos vindo para você Aí, detector de Eggman Dispositivo que detecta a assinatura dele Acho que agora vou equipar no... Ahn... O Knuckles, né? Que ele não tem nenhum... Esse aqui faz muito mais dano... Reginera PP Aumenta a chance de atingir o inimigo em batalha Ahn... Ataca com um gelo Ahn... Ele torna o personagem difícil de atingir Esse aqui revive Cria um escudo de água Ahn... Aumenta a sorte Olha que pau de que aumenta a sorte Que porra? Acho que ele equipou Fiquei com dúvida com uma coisa Ó... O Sonic eles mudaram, pô... O Sonic eu tinha deixado com... Ahn... O Sonic tá com esse aqui A Rouge tá com... O Perty... E o Knuckles tá com... O... O Perty... O Google... Beleza Então agora tem alguns lugares que a gente tinha que ir aí Porque o... Só dava pra ir com a escadinha O único que pode usar a escada é o Knuckles Opa... Nasceu o ovinho aí Regenero BP... BP... A gente já tem... O Sonic... 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 Opa, temos um sinal, deve estar aqui em algum lugar Opa, 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 opa A gente procura depois, primeiro... Tem uma seta ali Como é que chega ali do outro lado? Será que chega por baixo? Ah, chega por baixo, ali tem um símbolo do Knuckles, aquela seta ali Achou mais um? Ah, aumenta a resistência ao dano, esse aqui é novo Ah, será que podia ter voado de lá pra cá? Ah, mas não dá pra subir ali, só dá pra... Achou alguma coisa O que foi aquilo? Sombra? Por que o Sombra? Ah, é o Shadow Ele estaria com... Sair com o rastreador do Eggman Eu não sei, mas eu gostaria de descobrir Ele foi nas ruínas místicas, pode ser que deviam segui-la Ah, ou não Eu estou procurando as coisas, deixa a história pra lá Ae Ahn... Chinelo de metal... Um... Um calçado moderno feito de material durável Aumenta a defesa Eu estou procurar... Um... 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 Oh, achou mais um Grif... Ele... Ataca de gelo, já tem 3 Mas essa é a história! Porque aqui tem um monte de lugar que a gente precisaria do Knuckles para subir. É, você é uma humanista aqui. Bom dia, meu amigo. Eu posso estar interessado em uma barganha? O que você está vendendo? Fabuloso, coisas que você não pode viver sem. Mas é claro, eu não vendo isso por dinheiro. Eu sou um homem de negócio. O que você precisa? Novas meias, um chapéu, não sei o que, um saco de tomates. Botei muitas coisas, coisas maravilhosas. Todas seus para um preço visual. É... não há nada aqui para usar, Sonic. É tudo... lixo inútil e não sei o que. Ah, o lixo de um homem é o artefato precioso de um outro. Eu sempre digo. É... não temo... Bem, eu posso ter uma coisa para te ajudar, mas é só perda. Ah, podemos pegar o... Ahn... esse aqui faz ataque de água. O que a gente tem, acho que ele faz defesa de água. Achamos aí, oh... Cheezy, vamos levar de volta para a Cream. Não se preocupe, Cheezy, você está seguro conosco. Opa, quem é do de experiência, pô? É... podemos melhorar nossos ataques. Olha, Tempestade e não sei o que, mas precisa do Tails. Ah, eu não vou tirar a Rouge para ficar com o Tails. Triplo Tornado. Ah, tudo tem que ter esse bosta, esse bostinho do Tails, cara. Eu não vou tirar... já falei, eu não vou tirar... Eu vou tirar a Rouge para colocar o Tails. Hum... temos mais cinco... Chute... Ah, Rising... Rouge, não é que vamos fazer um time para um ataque duplo, pode deixar o alvo. Um... Charme e assustador. Um... Como eu falo, um amuleto que causa medo nos inimigos. Os inimigos fogem com mais frequência. Feito... Tônico de ferro, feijões doidos... Vamos ver, agora a gente tem que achar... Tem que achar a Queen? Vamos procurar mais lugares que o Knuckles pode subir. Acho que a Queen está para cá. Temos um sinal, deve estar aqui em algum lugar. Socorro, socorro! Alguém preso na caverna. Há um sinal do Eggman vindo dali. Vamos checar. Ah, seriamente? De onde ser ele? Eu quero... Eu quero... Eu quero lá levar o... O Cheese para a Queen. Já tem quatro desses? Ah, vamos lá salvar os arruelos. Ah, foi aqui que a gente entrou e não tinha ninguém. Socorro, socorro! Agora tem um... Boss Fight. Pô, acho que é bom, né? Superpeão gigante. Obrigado, você me salvou. Nunca pensei que seria salvo pelo famoso Sonic ou Ouriço. Você ouviu de mim? Por que aquele escorpião está bravo com você? Vamos aqui. Todo mundo escutou de você, Sonic. Você é um herói. Por que aquele escorpião estava bravo com você? Eu não sei. Eu apenas consegui um forte aqui. Eu estava melhorando meu sistema de defesa quando eles vieram. Sistema de defesa? Ah, é um pedaço de metal que eu encontrei. É apenas lixo, mas eu fingia que era um alarme e um canhão. Mas eu acho que o escorpião queria pegá-lo e levá-lo para longe. Por que o escorpião ia querer um pedaço de lixo? Eu posso ver isso? Claro, pode ficar com ele. Eu nunca quero ver isso de novo. Você sabe o que isso faz? Eu não sei. Apenas achei que parecia legal. Eu morava na cidade de Esmeralda. Minha família deve estar muito preocupada. Bem, cuidado para casa, ok? Nós levaremos você lá. Venha conosco. Realmente, eu viajarei com o Sonic e o Coriço? Pô, meus amigos nunca irão acreditar nisso. Eu não farei um peel, eu prometo. Olha Sonic, há um dispositivo do Eggman. Pode ser que é o que irritou aqueles animais. Deve haver um... Hum... Deve ser o que o nosso rastreador detectou. Hum... Eu não posso dizer para que era, mas... Pode ser que vocês venham examinar em alguma outra hora. É melhor procurarmos pelo Eggman. Vamos lá. Garotinho e dispositivo do Eggman. O melhor para salvar Sonic, por favor, me leve a cidade central. Ué, cidade central? Mas ele falou que era cidade de Esmeralda. Eu não estou entendendo mais nada. Eu estou vindo aqui primeiro porque... A gente iria ter que voltar para a Floresta Mística por causa do Shadow. Então, vamos resolver as coisas aqui primeiro. Sonic, você achou o Tease. Claro. Tease, eu estava morrendo de preocupação. Obrigado Sonic, muito obrigado. Ei, vocês estão fazendo alguma coisa? Você vai salvar o mundo de novo, não vai? Porque você quer saber... É... Não. Por que se perguntar? Vamos Sonic, você e o time estão de volta juntos correndo na zona Green Hill. O que é? O Eggman está de volta? Alguma coisa nova? Eu quero ajudar. Ao menos eu posso fazer isso. Claro, venha conosco. Isso não é trabalho para uma criança. Claro, venha conosco, Krim. Uhuah. Você sempre pode contar comigo, Sonic. Krim e Tease ao seu serviço. Vamos vindo, temos trabalho a fazer. Ae, recrutamos a Krim. Ah, mas eu vou continuar... Nível 7... Tenho 5, 6... Nível 1... Agora vamos procurar mais lugares onde eu... Eu lembro que tem mais lugares aqui que só o Knuckles consegue ir. Assim, acho que eu esqueço que só estou ao Nile. Um jeito... Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que fala? Daqui eu posso ir direto para as ruínas místicas. Mas eu acho que eu vou voltar. Aí, achei a montar. Opa. Estranho, o sinal que leva àquela caverna. Vamos checar. O sinal do Eggman leva a essas ruínas. O que? Algum tipo de campo de força? Sim, mas eu não tenho certo como. Vamos procurar pelo Eggman e pensar em alguma coisa. Ah, a gente não pode ver aqui ainda que está um campo de força. Eu tenho que achar outros lugares para subir porque... Como é que fala? Eu tenho que achar os outros dispositivos que o doutor ali pediu. Esses dispositivos. Eu não sei, acho que eu achei só um ou... Ou será que eu achei dois? Ah, aqui é outro negócio. 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 Ah, deixei! Olha o que eu já tinha achado. Ahn... Olha o do ataque de água de novo. Esse aqui tá piscando toda hora. Não sei se eu tenho que voltar lá. Acho que eu já desativei esse aqui. Então acho que eu achei dois. É, porque... é, aquele eu já tinha achado. Mas falta um, eu não sei onde aqui não tá não. Já andei em todo canto. Norton! Não, não é Norton. Você é o senhor Billywick. Seu... Maluco, volte pra sua família. O senhor Billywick sempre está fora da cidade. Norton está... Ainda está lá fora, senão que temos que achá-la. Norton está lá fora da cidade. 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 Hum 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 hum... Cara, mas onde será que está o último... O último Dispositivo... Pô, saiu e os bichos já estavam lá fora. Pô, saiu e os bichos já estavam lá fora. Pô, saiu e os bichos já estavam lá fora. Pô, saiu e os bichos já estavam lá fora. Ah, é Gali. Você não deveria estar fora tão tarde, Gali. Sua mãe ficaria preocupada. Continuamos procurando. A Horta deve estar solitária. Aí, grandão. Acho que eu já estou um pouco meio de chão para ser só sapo. Pô, como é que eu chego ali em cima? Eu vou ter que ir daquele canto. Mas, como é que eu chego lá? Por favor, acho que os projetores desligam. Eu estou procurando, velho. Eu estou procurando. Pô, mas como é que eu chego naquela parte ali? Tipo, parece que tem uma área de eu subir. Acho que eu tenho que ir de lá, daquela rampa. Mas, como é que eu chego naquela rampa? Ah, eu acho que deveria ter um ícone para voar para cá, mas não aparece nada. Então, vamos lá. Ah, tem uma área, mas não sei como chegar lá. Ah, acho que estamos avançando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, olha mais um sapo. Norton, eu até pedi o que você... Ah, achamos o Norton, olha só. Olha o Sonic. O Frog vai ficar muito melhor agora. Ganhamos 75 de experiência. Então, conseguimos completar aí, olha. A quest do sapo. E agora, olha o... E agora, olha o... O Lama ali. Ae, o último. Vamos desligá-lo. Ah, toda vez que a gente desliga, vem uma águia. Ah, toda vez que a gente desliga, vem uma águia. E agora, olha o que você tem que desligar. 225? Tudo bem, é isso. Desligamos todos os projetores. É o último dele. Os animais deveriam parar de atacar as pessoas agora. Vamos nos dizer o Dr. Maiden. Ae, achamos aí, finalmente. E nasceu... Nossa, o Aberração. Ele aumenta a chance de atingir os alvos em batalha. Você conseguiu, eu sabia. Um tatu andou em cima de mim e não me atacou. Foi brilhante. Por favor, pegue isso. Eu trouxe uns suprimentos para o meu tempo aqui fora. Mas, graças a você, eu não preciso deles. Eu posso seguir o meu caminho para casa. Muito obrigado por sua ajuda. Spray. Pedra de sal. Aumenta a força. Mais cinquentinha aí de experiência. Vamos ver, ele tem dez. Esse aqui não está ainda. Ah, tem que ter o Shadow. E eu não sei quem que é aquele outro ali. Ah, vamos aumentar o Uppercut. Vamos aumentar o Uppercut. Então, acho que com isso, a gente concluiu toda a Green Hill. Toda a Green Hill. Sai do meu pé, cara. Ah, por que os robôs estão atacando a gente agora? Eles estavam de boa na deles. Ah, mas é isso aí, meu povo. Opa, o ovinho rachou. Ah, ele cria um escudo de fogo. Mas esse é o meu povo. Então, nós resgatamos aí o Knuckles. Começamos o capítulo 3, a caçada pelo ovo. Vamos usar o rastreador para tentar achar o paradeiro do Eggman, se ele está por aí. Começamos a usar a habilidade do Knuckles para poder escalar as coisas. E voltamos para a Green Hill, onde a gente salvou um moleque Zeruela. Que a gente vai ter que devolver para a casa dele aqui na cidade central. Encontramos o Teens e agora podemos recrutar a Kryn. E achamos aí o Sr. Sapinho aí para o grandão. E também acabamos com todas as máquinas que estavam deixando os animais doidos. Ou seja, lá em Green Hill a gente já encerrou tudo o que tinha para fazer lá. Então, no próximo episódio vamos fazer o que tem para fazer aqui na cidade, o que falta. E depois vamos para a Ruína Mística, para onde o Shadow foi correndo. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui!